Quanto rende 400 reais? 400 pila, 400 merréis aí para os mais antigos como eu, embora a câmera disfarce um pouco. Fala investidor, Maicon Lima aqui, seja bem-vindo, bem-vindo ao Pergunte. Aqui no Pergunte eu respondo as dúvidas da minha audiência. Então se você tem dúvidas sobre finanças, dinheiro, investimentos, como a dúvida do Júlio, que nós vamos falar hoje, educação financeira, investimentos, enfim, começar a investir, deixar na poupança, tirar da poupança, fazer outros investimentos, faz o comentário nesse vídeo ou manda a sua dúvida para o número que eu vou te falar no final desse vídeo e a sua dúvida de repente pode ser selecionada aqui para o Pergunte. Então dúvida de hoje do Júlio, ele fala, Maicon, se investir apenas 400 reais, terei quanto ao fim de 60 meses? Ele mandou essa dúvida através do WhatsApp, que eu vou te informar no final desse vídeo para a gente ir mais direto ao ponto. Então vamos lá. Eu trouxe dois cenários aqui. Dois cenários para responder o Júlio. Já mandei uma mensagenzinha de voz ali para ele explicando. E quero aprofundar agora um pouco mais. Então cenário um, eu tenho 400 reais, eu vou deixar parado no investimento, sem mexer ele, por 60 meses, que são 5 anos. Quanto que eu vou ter lá no final? Esse é um cenário. Segundo cenário, eu vou investir, vou fazer um planinho, vou investir 400 reais todo mês. E aí quanto que eu vou ter lá no final? Sempre lembrando, a gente está falando aqui de investimentos conservadores. Esse é o canal do investidor conservador. É um canal sério. Não é baboseira de investimento que se vê tanta porcaria na internet. Você poderia transformar 400 reais em 10 mil reais em um mês? Pode. Pode, pode. Se fosse assim, né? Se fosse assim, as coisas seriam mais fáceis. Então, é assim, investimento conservador. Essa que é a ideia. E falando nisso, olha só, você não pode deixar de entrar no nosso curso, o Começando a Investir. O link está aqui na descrição. Não deixe de participar. Não deixe de fazer parte do nosso curso de investimentos. Custa apenas 197 reais. Você vai ter esse curso aqui, estilo Netflix. Uma série de aulas gravadas por mim. Você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. No final vai ter mais um recadinho, QR Code ou link aqui na descrição e também no comentário fixado. Pode tirar todas as dúvidas sobre as aulas e você realmente vai se transformar em um investidor de verdade. Pessoal, a minha equipe aqui está falando. Michael, fala o telefone agora. Então, bota na tela para mim o telefone, por favor. Já aqui mudando de ideia, então, né? Estamos de segunda a sexta-feira aqui tirando dúvida por horas, 5 horas da manhã, já começando cedo. Telefone 479-8898-7075. Envia a tua pergunta em texto ou áudio até um minuto ou simplesmente faz um comentário nesse vídeo. Bem, para a gente fazer o cálculo do 400 reais, nós vamos utilizar um aplicativo chamado Calculadora do Cidadão. Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica. Ah, lembrando aqui um disclaimer, né? Uma informação legal aqui do Banco Central, que é o cara que criou a Calculadora do Cidadão. Acho legal você ler tudo aqui, né? Mas eles falam aqui basicamente que a calculadora não tem por objetivo aferir os cálculos realizados pelas instituições financeiras, nas contratações de operações de crédito. Enfim, pode existir outros custos. Ele está especificando aqui a questão do empréstimo. Depois você pode ler todo o disclaimer, né? Ele está falando da questão do empréstimo. Então, você vai fazer o empréstimo, vai pagar juros. Aqui a gente está falando de investimento, aqui é outra coisa, tá? Mas o que ele está dizendo aqui é que além do juros, os bancos cobram outras taxas. Mas vamos para a parte de investimento, que é o que interessa. Vamos lá. Então, olha só. Calculadora do Cidadão na tela. A gente vai verificar esse valor de R$400. Então, qual que é o valor futuro? Ó, capital atual. Você vai preencher lá R$400, que é R$400. Quantidade de meses. Você vai colocar R$60. É R$60 meses a nossa pergunta aqui do julho. Taxa de juros. Vamos colocar a taxa aí de R$0,7, que é uma taxa que eu considero conservadora. Então, você vai ter um total de R$607,89. Pelo que eu entendi, essa era a dúvida do julho. Então, R$400 após 60 meses, que são 5 anos, você vai ter um total de R$607,89. E aí um detalhe. Isso é proporcional. Se fosse R$400 mil, você ia ter também R$607 mil, considerando aí investimento conservador. Então, teria rendido aí R$400 para R$600, um 50% a mais nesses 5 anos. Vamos para o próximo cálculo aqui. Vamos fazer a continha. Se eu pegar o valor de R$400, aqui é uma calculadora simples, e multiplicar por 60. Então, R$400 vezes 60. Pode fazer a calculadora aí do teu celular, vai dar um total de R$24 mil. Esse é o dinheiro guardado embaixo do colchão. Embaixo do colchão é o jeito de falar. Agora, como que ficaria investido? Vamos dar uma olhadinha na tela. Então, R$400 vezes 60, R$24 mil. Tu só guardou dinheiro. Será que dá juros isso aí? Vamos ver. Vamos ver. Calculadora do cidadão de novo. Vamos lá na opção de aplicação agora. O depósito regular. Vou depositar R$400 todos os meses. Quantidade de meses, 60 meses. Taxa de juros, 0,7 também, de novo. E o valor total, R$29.907,11. Então, fazendo uma série de cálculos aqui, espero que você esteja entendendo. São dois cenários. Lembra? Ou R$400 parado, que vai virar R$607. Essa é uma coisa. Se fosse R$400 mil, viraria R$607 mil. Mesma coisa. Agora é o segundo cenário. Vou fazer um planinho. Vou colocar R$400 todo mês. Quanto é que eu vou ter? A 0,7 por mês, você vai ter R$29.907,11. Então, está aí na tela. R$400 uma única vez. Totaliza o teu R$400 mais os juros. Totaliza, rende no total, somando tudo. O teu capital e os juros R$607,89. Agora, R$400 todo mês. Totaliza R$29.907,11. Esse foi o Pergunte de hoje. Repeti já algumas vezes o resultado. Espero que tenha ficado claro para você. E me conta, então, nos comentários, qual cálculo, qual sua dúvida que você gostaria de ver aqui no próximo Pergunte. Fique no final com o recadinho do nosso curso de investimento, o curso mais barato do Brasil, com a melhor qualidade, o melhor acompanhamento do Brasil. Não tem outro curso de investidor conservador que te ensina a chegar à liberdade financeira. Fica com o recadinho final. E até o próximo Pergunte. Venha fazer parte do Começando a Investir. Você vai ter acesso ao novo mundo dos investimentos, com a linguagem mais fácil do Brasil e pelo valor mais irrisório que você vai encontrar. Aponte a câmera do celular para o QR Code para saber mais. E até o próximo Pergunte.